Do Ryukyu Goku Matsuri Daiko, eles tomam o Taiko tradicional de Okinawa, o Eisa, que pronuncia-se Eisa. Ela é um movimento cultural típico da província de Okinawa, que originalmente foi criado para as festividades do feriado de finatos. Diferente do Taiko, da ilha principal do Japão, o Eisa é utilizado em composições musicais e o Eisa é utilizado para performances coreografadas, fazendo alegria ao público e de acordo com as crenças de Okinawa, afastando os maus espíritos. Sobre o Ryukyu Goku Matsuri Daiko, literalmente significa tambores festivos do reino de Ryukyu e foi fundado na província de Okinawa, a província ao sul do Japão, em 1982. O grupo conformou-se pela união de jovens okinawanos em torno do ideal de preservar e difundir a cultura e as tradições locais por meio de manifestações artísticas, usando o Eisa como referência em suas coreografias. O trabalho desenvolvido pelo grupo mescla músicas tradicionais e ritmos contemporâneos. Atualmente, a matriz do grupo em Okinawa é reconhecida pelo governo, devido ao trabalho de cunho social que desenvolve com seus jovens. Além do Japão e Brasil, o grupo possui filiais em diversos outros países, como Argentina, Peru, Bolívia, México e Estados Unidos. A filial brasileira, fundada pelo sensei Naohine Kurasaki em memória, em 1998 foi fundada também e exerce o papel de sua matriz. Atualmente, o Brasil conta com mais de 600 membros, distribuídos em 10 filiais, Vila Carnal, Liberdade, Casa Verde, Ipiranga, Guarulhos e Campinas. Todos no estado de São Paulo. E quatro filiais em outros estados, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, Brasília, Distrito Federal, Curitiba, Paraná e Londrina também, no Paraná. Hoje o grupo fará uma apresentação com filiais de São Paulo. Então eu peço a sua atenção aqui no palco do 11º Bukabatsuri. Uma galera de saúde e palmas para Ryukyu Kokuma Tsuridai-ko! Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Onde está a terra, o dia em dia A lua em dia, o dia em dia A lua em dia, a lua em dia A lua em dia, a lua em dia E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.